Nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer receitas saborosas, passo a passo, para você ficar craque na cozinha em pouco tempo. Meu nome é Lucas e hoje vou te ensinar a como fazer um tabule e te mostrar materiais e dicas práticas para você nunca mais ficar perdido na cozinha e desistir no meio do caminho. Se esse vídeo bater sem likes, eu vou dar um PDF grátis com dicas e segredos exclusivos de receitas maravilhosas. Eu sempre sonhei em fazer minhas próprias receitas, mas nunca ninguém me incentivou. E até disseram que era fogo de palha. Eu nunca consegui achar alguém que me ensinasse, por isso acabei desistindo várias vezes. Porém, acabei descobrindo algumas dicas exclusivas e vim aqui passar para vocês, como depois de muito sofrimento, eu consegui fazer pratos de cair o queixo. Então vamos lá? Os primeiros hábitos alimentares da população do território da Arábia se baseavam em trigo, cevada, tamas, carne, arroz e alguns produtos derivados do leite, que eram similares ao nosso iogurte. Conforme os povos semitas indígenas que vinham da península avançavam para o Oriente Médio, os ingredientes da comida árabe ganhavam maior diversificação. Há relatos que a origem da culinária dessa região se deu por meio das civilizações que povoaram o território chamado de Crescente Fértil, que refere-se à região da Antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje, essa região é o Iraque. Sendo assim, a gastronomia desses povos influenciou os países ao seu redor, que é a Pérsia, Creta e o Egito. Dessa forma, a proximidade com esses dois rios permitia a prática de pesca e o cultivo de legumes, frutas e cereais, por meio da irrigação, além da criação de gado para retirada do leite, que servia para produzir coalhada e seus derivados. Foram localizados documentos no Palácio de Marig em Teowariri, localizado na Síria, os quais apresentavam declarações do período entre os anos de 1800 e 1700 a.C. Sobre a variedade de alimentos, modos de preparo e a definição de que a culinária árabe é a mais antiga do mundo. Esses documentos também descreviam os diversos utensílios que eram usados para a preparação dos alimentos. Muitos ingredientes eram fervidos em água, misturados em gordura e assados na brasa ao vapor. Cardápios que tinham carne vermelha como base eram provenientes de boi, vacas, cervos e cabras. Já as aves e peixes eram grelhados ou tostados. A conservação dos alimentos era feita por meio de salmoura, com sal e azeite. Os trabalhadores se alimentavam de frutas como uvas, pêssegos e figos, além de sopas com pepinos, raízes e tubérculos. Os mesopotâmicos eram grandes apreciadores de diversos tipos de queixos, cervejas e vinhos. Os muçulmanos que viviam no deserto tinham uma alimentação mais simples, composta por carnes, alguns poucos vegetais e raríssimo consumo de peixe. Os momentos das refeições eram e ainda são verdadeiros rituais que representam comunicação e encontro familiar. A variedade e a fartura faziam parte da rotina e a mesa cheia e decorada servia para homenagear os convidados. Era a forma que o anfitrião utilizava para agradar as suas visitas. Para isso, o dono da casa preparava banquetes e os visitantes tinham o hábito de demonstrar grande satisfação pelo gesto. E para iniciar esses banquetes, nada melhor que o tabule, que é basicamente uma seleta de vegetais bem temperados, com trigo para dar liga. O tabule é uma entrada ótima, pois é bastante nutritiva e substanciosa, com equilíbrio para não atrapalhar o prato principal. O Líbano é um país quente, por isso saladas frias, como o tabule, são um sucesso por lá. E aqui no Brasil não é diferente. Nosso clima tropical sempre aceita bem uma receita refrescante como esta. Então, prepare-se para anotar os ingredientes e o passo a passo para fazer um tabule incrível. Vamos à receita do tabule? O tabule tem seu lugar em qualquer mesa no Brasil. Podemos dizer que esse prato é tão saboroso que pode ser servido em um almoço com amigos ou antes do prato principal de uma bela refeição em família. Por isso, papel e caneta ou bloco de notas do celular na mão para pegar o passo a passo dessa delícia. Ingredientes 2 pés de alface crespa picados 1 xícara de chá de trigo para kibe 5 tomates sem sementes picados 1 cebola picada 1 pepino grande picado 1 maço de cheiro verde 1 maço de hortelã picada 1 colher de chá de pimenta do reino moída 1 colher de sopa de magifondor 6 colheres de sopa de suco de limão 1 meia xícara de chá de azeite Modos preparo Coloque o alface em uma travessa e reserve Lave bem o trigo e deixe de molho em água fria por cerca de 30 minutos Escorra e aperte-o bem com as mãos até retirar toda a água Em um recipiente, misture o trigo com o tomate, cebola, o pepino, a salsa, a cebolinha e a hortelã Tempere com pimenta, magifondor, suco de limão e azeite Misture bem e arrume sobre o alface e sirva a seguir Dica Tomates firmes Para o sucesso dessa receita, precisamos cortar ingredientes em cubos pequenos Para garantir a textura contrastante, utilize tomates maduros, porém ainda firmes O sabor melhora depois de um repouso na geladeira Cubra o recipiente com tabule com filme plástico e leve para a geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir Você pode conservar na geladeira por até 3 dias Mas não se esqueça de drenar um pouco antes de servir O tempo total de execução da receita são 40 minutos Sendo 10 minutos de preparação e 30 minutos de espera Essa receita serve 6 pessoas e possui nível de dificuldade fácil E aí, gostou dessa receita? Tente fazer em casa e comente aqui embaixo como ficou Se mesmo depois dessas dicas você ainda está com dificuldades para fazer aquele prato delicioso Eu deixei aqui na descrição um link exclusivo Que vai deixar você experte nessa arte Clica nele agora Muito obrigado pela sua atenção Fica de olho no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar Tchau